Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros e Editora Pensamento apresentam Oxo, Tarô da Transformação, de Oxo, narrado por Flávio Costa. Oxo é um místico contemporâneo que, como muitos outros místicos, não escreve livros, mas fala e transforma a vida de milhões de pessoas por meio da sua experiência. Suas palestras originais estão disponíveis em inglês, em seu formato original, e foram posteriormente transcritas em forma de livros. As palestras de Oxo não são palestras intelectuais ou informativas, mas sim uma oportunidade para se experimentar a meditação e o relaxado estado de alerta que reside no centro dela. Este audiolivro é a narração de um livro compilado de várias palestras de Oxo sobre esse assunto. Oxo explica seu jeito de falar, por isso pode ser uma boa ideia acrescentar à introdução esta citação, pois ela explica tudo resumidamente. Ouvir minhas palavras serve para criar um estado cada vez mais meditativo em você. Eu não falo para ensinar alguma coisa. Eu falo para criar algo em você. Esse é simplesmente um dispositivo para você ficar em silêncio. Eu não tenho nenhuma doutrina. Minha fala é, na realidade, um processo de desipnose. Apenas me ouvindo, aos poucos, bem aos poucos, você vai se libertando de todos os programas em que a sociedade o forçou a acreditar. Copyright. Fundação Internacional Oxo. Oxo é uma marca registrada da Oxo International Foundation. Introdução. Tremendo é o esplendor de uma pessoa que descobriu tudo o que existe dentro dela, porque com esse saber, tudo o que é falso desaparece e tudo o que é real é cultivado. Sem esse saber, nenhuma transformação radical é possível. Nenhuma religião pode oferecer isso a você. Nenhum Messias pode oferecer isso a você. Essa é uma dádiva que você oferece a si mesmo. Oxo. As cartas de Oxo Tarô da Transformação são instrumentos de autodescoberta. Cada carta aponta o caminho para um acesso à renovação e à mudança que está ao alcance de todos nós, se ao menos nos dispusermos a nos tornar mais conscientes do nosso próprio potencial oculto. Cada parábola contém um insight inestimável que nos incita a buscar a verdade dentro de nós mesmos e a cultivá-la com a dádiva que é a nossa própria consciência. A origem dessas cartas e dos textos que as acompanham encontram-se no fio eterno que une todas as grandes tradições de sabedoria do mundo. Histórias do caminho de êxtase do sufismo mesclam-se com parábolas cotidianas do Zen. A paixão e o amor de Jesus são complementados pela pureza e pela sabedoria de Buda. E como as verdades dessas grandes tradições estão contidas em histórias e parábolas simples, elas penetram profundamente em nosso coração. Podemos nos lembrar delas com facilidade e vê-las refletidas nos acontecimentos do dia a dia. Quando conhecemos e conseguimos entender os personagens de cada história, podemos ver suas tristezas e alegrias como reflexos das nossas. Lentamente, começamos a desvendar todos os deverias e não deverias interiores que nos comandaram até agora. E depois que nos livrarmos desse fardo, descobrimos o espaço interior aberto que é o solo onde a verdadeira transformação cria raízes e cresce. O Oxo, o tarô da transformação, pode ser usado de várias maneiras. Você pode escolher uma carta e ler a história que a acompanha. Usando-a como tema de contemplação durante o dia. Ou pode dispor várias cartas em qualquer uma das tiragens simples sugeridas neste livro. E assim, obter insights sobre um dilema que está enfrentando em sua vida. Como usar as cartas? A mudança deve vir do núcleo mais interno. Não deve vir da periferia. E toda a turbulência está na periferia. Lá no fundo não existe nenhuma turbulência. Você é assim como o mar. Observe o mar. Todo tumulto, as ondas se entrechocando, tudo isso está apenas na superfície. Mas, quando você mergulha, quanto mais fundo vai, mais calmo o mar fica. Na parte mais profunda do oceano, não há turbulência. Nem uma única onda. Primeiro, vá mais fundo no seu mar interior. Até atingir uma calma cristalização. Depois disso, você consegue chegar ao ponto em que nenhum distúrbio o agita. Fique aí. Dali vem toda mudança. Toda transformação. Quando você estiver ali, vai se tornar um mestre de si mesmo. Oxo Oxo, o tarô da transformação, pode ser uma forma de meditação. Se você está tirando as cartas para si mesmo ou quer realizar uma leitura para outra pessoa, reservar algum tempo para se preparar é essencial. Encontre um espaço tranquilo onde não será incomodado. Assuma uma postura relaxada e aberta enquanto estiver embaralhando as cartas. Esvazie a mente de todas as ideias preconcebidas que possa ter sobre a resposta à sua pergunta ou ao seu dilema. Deixe de lado quaisquer preocupações que possam distrair sua atenção da leitura. Quando estiver tranquilo e relaxado, espalhe as cartas em leque e escolha uma ou várias delas. Ao analisar as cartas que escolheu, lembre-se de que as palavras são apenas indicadores da mensagem maior e do insight contidos na história ou na parábola correspondente. Até mesmo palavras aparentemente negativas apontam o caminho para um potencial oculto rumo à transformação e a uma compreensão maior. Isso fica mais claro quando são lidas as histórias ilustradas nas cartas. Por fim, lembre-se da mensagem de Osho. Encare com alegria e coração leve todos os aspectos da sua busca, tanto interior quanto exterior. Ele diz, Viva a vida com alegria. Viva a vida com facilidade. Viva a vida com descontração. Não crie problemas desnecessários. 99% dos seus problemas que são criados por você mesmo. Porque leva a vida a sério demais. A seriedade é a origem dos problemas. Seja mais espirituoso. Seja mais animado. Viva sempre alegre. Viva a cada momento como se fosse o último. Viva a vida intensamente. Mesmo que seja apenas por um instante. Que ele baste. Um instante de intensa totalidade é suficiente para nos dar o gosto da eternidade. Aqui estão algumas tiragens simples que podem ser usadas em suas leituras. 1. Meditação do dia. Escolha apenas uma carta. Sem nenhuma pergunta em mente. Leia a história e a absorva tão profundamente quanto conseguir. De modo que possa mantê-la ao longo do dia. Você pode levar a carta com você como um lembrete. Repare nos acontecimentos que ocorrerem ao longo do dia e que possam estar relacionados à mensagem ou à compreensão oferecida pela carta. 2. Relacionando-se. Esta tiragem pode ser usada para proporcionar uma compreensão maior do seu relacionamento com outra pessoa. Seja ela um amigo, um namorado ou um colega de trabalho. Depois de embaralhar as cartas e espalhá-las em forma de leque, escolha um total de quatro cartas. 1. A primeira carta representa você e a sua contribuição para o relacionamento ou as lições que ele tem a lhe ensinar. 2. A segunda representa a outra pessoa e a contribuição dela para o relacionamento. 3. A terceira carta representa a própria dinâmica do relacionamento, a qualidade da interação entre vocês dois. 4. A quarta e última carta representa o insight esclarecedor que vai elucidar o relacionamento e que contém a chave do seu potencial mais elevado. 3. Interior e exterior. A cruz simples. Osho fala sobre a cruz como um símbolo das dimensões interior e exterior do ser. A linha horizontal do tempo e dos eventos do mundo exterior e a linha vertical do crescimento. Desde os hábitos inconscientes e as suposições até a consciência propriamente dita. Essa tiragem fornece uma leitura momentânea de ambas as dimensões e de como elas estão influenciando sua vida agora. Escolha as cinco cartas como se segue. 1. A primeira carta deve ser colocada no início da linha horizontal e representa acontecimentos recentes e as circunstâncias da sua vida. Pode também representar as influências externas que estão afetando você ou a sua pergunta, das quais você pode não estar totalmente ciente. 2. A segunda carta deve ser colocada no final da linha horizontal e representa ou o rumo que os eventos externos estão tomando ou as influências externas de que você está ciente. 3. A terceira carta deve ser colocada ao pé da cruz e representa as influências ou qualidades interiores das quais você pode ou não estar ciente. Em outras palavras, a semente de transformação que agora está se preparando para criar raízes dentro de você. 4. A quarta carta deve ser colocada no alto da cruz e representa a direção do crescimento da sua percepção interior ou os novos níveis de compreensão que só agora estão começando a se tornar acessíveis a você. 5. A última carta deve ser colocada no centro e representa a chave da integração das dimensões horizontal e vertical da sua vida. Também pode simbolizar o que é mais importante você compreender no momento. 4. Consciência sem escolha Esta tiragem é útil quando você tem duas alternativas e quer examinar todos os aspectos de ambas, para conhecer o potencial oculto encerrado em cada uma delas, antes de fazer sua escolha. Observação A primeira carta que você escolher deve ficar voltada para baixo até que todas as cartas tenham sido escolhidas e analisadas. Primeira Escolha uma carta e coloque-a à esquerda, voltada para baixo. Segunda Escolha três cartas para representar a alternativa A e coloque-as voltadas para cima, como mostra o diagrama. Terceira Agora escolha três cartas para representar a alternativa B e coloque-as voltadas para cima. A primeira carta de cada fileira representa os desafios e oportunidades existentes, caso você faça essa escolha. Ela responde à pergunta, que novo entendimento ou nova criatividade se tornará acessível se eu fizer essa escolha? A segunda carta representa as influências emocionais que essa decisão trará. O que acontecerá na esfera dos sentimentos? E a terceira carta, da manifestação, indica as mudanças mais amplas na sua vida ou a compreensão que essa escolha provavelmente lhe trará. Quarta Depois que você tiver analisado as implicações das suas alternativas, vire a primeira carta para ter uma ideia de qual seria a escolha sem escolhas. As cartas 1. Não-mente O Supremo e o Inexpressável O estado de não-mente é o estado do divino. Deus não é um pensamento, mas sim a experiência do não-pensamento. Não é um conteúdo da mente. É a explosão quando a mente está vazia de qualquer conteúdo. Não é um objeto que você possa ver. É a própria capacidade de ver. Não é o que é visto, mas aquele que vê. Não é como as nuvens que se acumulam no céu, mas o próprio céu quando está sem nuvens. É o céu vazio. Quando a consciência não enfoca nenhum objeto externo, quando não há nada para ver, nada para pensar, só o vazio a toda volta, a pessoa se volta para si mesma. Não há nenhum lugar aonde ir. Ela relaxa na própria fonte do ser, e essa fonte é Deus. A não-mente é o caminho para Deus. Seu ser interior nada mais é do que o seu céu interior. O céu está vazio. Mas é o céu vazio que contém tudo. Toda a existência. O sol, a lua, as estrelas, a terra, os planetas. É o céu vazio que dá espaço para tudo isso. É o céu vazio que está por trás de tudo que existe. As coisas vêm e vão. Mas o céu continua o mesmo. Exatamente da mesma maneira, você tem um céu interior, que também é vazio. As nuvens vêm e vão. Os planetas nascem e morrem. As estrelas nascem e se extinguem. E o céu interior continua o mesmo. Intocado. Imaculado. Impoluto. Nós chamamos esse céu interior de Sakshin. A testemunha. E esse é o objetivo da meditação. Volte-se para dentro e desfrute o céu interior. Lembre-se. O que quer que você possa ver não é você. Você pode ver seus pensamentos. Então, você não é seus pensamentos. Você pode ver seus sentimentos. Então, você não é seus sentimentos. Você pode ver seus sonhos, desejos, lembranças, fantasias, projeções. Então, você não é nada disso. Vai eliminando tudo o que pode ver. Então, um dia, chega o momento mais extraordinário, mais significativo da sua vida, quando nada mais resta para ser rejeitado. Tudo o que é visto desaparece e só permanece aquele que vê. Esse observador é o céu vazio. Saber disso é não ter o que temer. Saber disso o deixa repleto de amor. Saber disso é ser Deus. É ser imortal. Não há como contaminar o céu, deixar impressões nele, fazer marcas nele. Podemos traçar linhas na água, mas, tão logo elas são traçadas, já desaparecem. No entanto, se linhas são traçadas na pedra, elas permanecem ali por milênios. Só não se pode traçar linhas no céu, portanto, nem se pode falar que elas desaparecem. Peço que entenda a diferença. Não se pode traçar linhas no céu. Eu posso mover meu dedo pelo céu. Meu dedo passa, mas nenhuma linha é traçada. E a questão do desaparecimento da linha nem vem ao caso. O dia em que uma pessoa transcende a mente, em que a consciência transcende a mente, ela vivencia isso. Pois, como o céu, nenhuma marca ou linha jamais pode ser deixada na alma. Ela é eternamente pura. Eternamente iluminada. Nenhuma poluição pode maculá-la. 2. Comunhão Harmonia interior e exterior O ser humano vive como se fosse uma ilha, e é daí que vem todo o sofrimento. Faz séculos que o ser humano está tentando viver independentemente da existência. Isso não é possível, pela própria natureza das coisas. O homem não pode ser dependente nem independente. A existência é um estado de interdependência. Uma coisa depende da outra. Não existe uma hierarquia. Ninguém é inferior ou superior. A existência é uma comunhão. Um eterno caso de amor. Mas a ideia de que o ser humano tem que ser superior, especial, só cria confusão. O ser humano não tem que ser coisa alguma. Ele tem que se dissolver na totalidade das coisas. E quando vencemos todas as barreiras, a comunhão acontece e essa comunhão é uma bênção. Estar em comunhão com o todo é tudo. Esse é o próprio cerne da religiosidade. Heráclito diz, Não seria melhor se as coisas acontecessem aos homens assim como eles desejam. A menos que você espere o inesperado, nunca encontrará a verdade, pois é difícil descobri-la e árdua obtê-la. A natureza adora se esconder. O senhor cujo oráculo está em Delfos nem fala nem oculta. Ele envia sinais. A existência não tem uma linguagem. E se você depende de uma linguagem, nunca vai poder se comunicar com a existência. A existência é um mistério. Você não pode interpretá-la. Se interpretá-la, ela lhe escapa. A existência só pode ser vivida, não pensada. Ela é mais como a poesia e menos como a filosofia. É um sinal, uma porta. Ela mostra, mas não diz nada. Não há como abordar a existência por meio da mente. Se você pensar a respeito dela, pode viver a vida toda pensando, pensando sem nunca atingi-la. Pois é justamente o pensamento que é a barreira. O pensamento é um mundo particular que pertence a você. Por isso, você está enclausurado, encapsulado, aprisionado dentro de si mesmo. Deixando de pensar, você deixa de existir. Você não está mais aprisionado. Você se abre, se torna poroso. A existência flui para dentro de você e você flui para dentro dela. Aprenda a ouvir. Se está ouvindo, isso significa que está aberto, vulnerável, receptivo, não está pensando. Pensar é uma ação positiva. Ouvir é passivo. Você se torna um vale e recebe. Você se torna um útero e recebe. Se conseguir ouvir, a natureza vai falar com você. Mas não por meio de uma linguagem. A natureza não usa palavras. Então, o que a natureza usa? Conforme Heráclito, ela usa sinais. Existe ali uma flor. Que sinal ela transmite? Ela não está dizendo nada. Mas você pode dizer que ela não está dizendo nada? Ela está dizendo muita coisa, mas não está usando palavras. Trata-se de uma mensagem sem palavras. Para ouvir além das palavras, você tem que abrir mão das palavras. Pois só igual pode ouvir igual. Só igual pode se relacionar com igual. Se estiver ao lado de uma flor, seja uma flor. Não seja uma pessoa. Se estiver ao lado de uma árvore, seja uma árvore. Não seja uma pessoa. Se estiver tomando banho de rio, não seja um ser humano. Seja um rio. E milhões de sinais lhe serão transmitidos. E não haverá uma comunicação. Trata-se de uma comunhão. A natureza falará. Falará em milhares de línguas. Mas não será uma linguagem. Por que Buda aguarda nos portões do céu? Seja o que for que você faça, faça num estado profundamente alerta. Desse modo, até as menores coisas se tornarão sagradas. Cozinhar e limpar se tornarão sagrados. Se tornarão um culto. A questão não é o que você está fazendo. A questão é como está fazendo. Você pode limpar o chão como um robô. De um jeito mecânico. Você tem que limpar. Então você limpa. Mas assim você perde algo belíssimo. Limpar o chão poderia ser uma grande experiência. Mas você a desperdiçou. O chão está limpo. Mas algo que poderia ter acontecido dentro de você não aconteceu. Se estivesse alerta, consciente, não só o chão. Mas você mesmo teria passado por uma limpeza profunda. Limpe o chão repleto de consciência. Com a percepção lúcida. Trabalhe. Sente-se ou caminhe. Mas a coisa tem que ser um fio contínuo. Torne mais e mais momentos da sua vida luminosos e conscientes. Deixe que a chama da consciência brilhe a todo momento. A cada ato. O efeito cumulativo disso é a iluminação. O efeito cumulativo, todos os momentos juntos, Todas as chamas juntas, Torna-se uma grande fonte de luz. De acordo com a história, Quando Buda Gautama morreu, Ele chegou aos portões do céu. Esses portões raramente se abrem. Só muito de vez em quando. Uma vez a cada cego. Não chegam visitantes todos os dias. E sempre que um deles chega, Todo o céu comemora. Mais uma consciência floresceu E a existência está mais rica do que estava antes. Os portões estavam abertos E as outras pessoas iluminadas Que tinham entrado no céu antes, Porque no budismo, Deus não existe. Mas essas pessoas iluminadas eram divinas. Por isso existem tantos deuses Quanto pessoas iluminadas. Todas elas estavam aglomeradas nos portões E havia música e dança. Elas queriam dar boas-vindas A Buda Gautama. Mas para seu espanto, Ele estava parado de costas para os portões. Seu rosto ainda estava voltado Para a margem distante de onde ele viera. As pessoas diziam, Mas que estranho. Quem você está esperando? Dizem que Buda falou. Meu coração não é tão pequeno assim. Estou esperando por todos aqueles Que deixei para trás E que estão pelejando no caminho. Eles são meus companheiros de viagem. Vocês podem deixar os portões fechados. Terão que esperar um pouco mais Para celebrar minha entrada no céu. Pois decidi cruzar esses portões por último. Quando todo mundo já estiver iluminado E tiver cruzado os portões, Quando não restar mais ninguém Do lado de fora, Aí sim vai chegar minha vez de entrar. Essa história é fictícia. Não pode ter acontecido de verdade. Não cabe à pessoa decidir. Depois que se tornou iluminada, Ela tem que entrar na fonte universal da vida. Não cabe a ela escolher ou decidir. Mas a história conta que ele ainda está tentando. Mesmo depois da morte. Essa história se originou Do que ele disse que faria No último dia antes de morrer. Que ele esperaria por todos nós. Ele já não podia esperar mais. Já tinha esperado tempo demais. Já deveria ter ido embora. Mas, ao ver a infelicidade E o sofrimento do ser humano, De algum modo se manteve ali. Mas isso ficará cada vez mais impossível. Ele terá que nos deixar Relutante, Mas esperará por nós Na outra margem. Não entrará no céu. Ele prometeu. Portanto, Não se esqueça de que Por vocês, Ficarei do lado de fora, Esperando por séculos. Mas se apressem. Não me decepcionem E não me deixem esperando muito tempo. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site E baixe gratuitamente Nosso aplicativo disponível Para Android e iOS E ouça hoje mesmo A versão completa da obra. E não se esqueça De deixar seu like, Comentar E se inscrever No nosso canal. Toca Livros Trazendo vida A seus livros. E não se esqueça